Voltamos com o nosso programa, como eu prometi, Adriana Rosa. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, e você, Rê? Também. É galo ou galinha? É galo. É um galo. Eu ganhei da minha avó. Ai, que bonitinha. A avó Palmira? É. Que bonitinha. Eu fui na casa dela, ela me deu uma coleção de aventais dela. Agora eu vou começar a me apresentar com o avental. Era dela? Era. Tá com cheirinho dela. Ai, que beleza. E ela é cheirosa, hein? Tá com cheirinho do armário. Nem lavei. Eu também faria o mesmo. Palmeirinha, um beijo pra você. E ela vai fazer o bolo de paçoca da vovó. Da vovó. Não é pouca coisa? Não é pouca coisa. Não, de jeito nenhum. Vamos aproveitar aí, né? Inverno, junho, perna junina. Falei outro dia, gente. Junho chega, a gente já quer isso. Quer milho, paçoca, pipoca, canjica, arroz doce, tudo que emagrece. Vamos de bolo paçoca da vovó, receita da Adriana Rosa. Você vai precisar de três ovos, uma xícara e meia de chá de açúcar, meia xícara de chá de óleo, duas xícaras de chá de farinha de trigo, cinco paçocas, uma xícara de chá de leite e uma colher de sopa de fermento em pó. A cobertura é feita com uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e três paçocas. A Adriana Rosa está usando essa paçoca, que é a paçoca rolha. Essa paçoquinha rolha. Vou lavar as minhas mãos, Adriana Rosa. Aqui, gente, o mais importante de tudo do nosso bolo hoje é colocar primeiro os líquidos. Sempre a gente precisa colocar os líquidos primeiro, mas especialmente nessa massa, que é uma massa pesada. Você vai ver que ela fica pesadona no final. Precisa colocar os líquidos primeiro, porque senão você pode pulsar demais o motor do seu liquidificador. Tá, então não é nem pela receita, é pelo liquidificador. É pelo liquidificador. Então a gente vai colocar os três ovos. Se quiser colocar só as gemas, bater a clara em neve e misturar por último, pode também. Ele vai ficar super, hiper, ultra, mega fofo. Vai ficar assim, ui, fofinho. Mas assim fica bom também. Que é mais rápido, né? Assim. Então o óleo. O leite. Você tá usando integral ou desnatado? Eu uso integral, mas pode ser desnatado. Fica mais gostoso, né? É, pode ser desnatado. Você já tá colocando a paçoca? Vamos fazer direito, né? Né? Receita de vó é sempre engordar, gente, né? Não, não, você vai... Eu sempre falo assim, toda vó estraga a dieta que você começa. No meu caso não podia ser mais verdade. Imagina ser neta da palmirinha. Não tinha como. Aí a gente coloca o açúcar. Aí você começa no secos. Aí começa o secos. E vou colocar a paçoca. Certo? Certo. Deixa eu quebrar essa daqui. A gente deixou só pra mostrar que era a rolha. E aí eu vou bater ele primeiro. Ah, Adriana, você esqueceu a farinha. A farinha eu vou deixar por último mesmo pra ir colocando aos poucos. Senão aí pifa mesmo. Exatamente. Então, vamos ver o começo. Então. Ai, que saudade de uma festa junina. Acho que não vai ter esse ano. Nossa, eu sinto muita falta de festa junina. Adoro. Porque acabou o ano, né? Passou a festa junina, passou o dia dos pais, acabou o ano. Incrível. Já é Natal. Se tropeça, fica Natal. Vamos ver se melhora. Ó, misturou, ficou liquidozinho, né? A Adriana, mas não ficou pesada a massa. Tá até líquida. Vamos pôr a farinha agora. Você vai pondo aos poucos. Eu vou colocar metade, bater e depois eu ponho metade. Tá? Se você tiver um mega blaster, liquidificador, pode pôr tudo direto. Na empresa eu tenho aquele industrial, eu ponho tudo. Mas a gente respeita sempre o tempo do liquidificador. Que nada pior do que você tá no meio da receita e o liquidificador sobe aquele cheiro de queimado. Vou deixar... Bom, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver qual que é desse liquidificador. Ó, você vê que ela já vai engrossando, né? Você vai misturar na mão, vai no liquidificador. Vai no liquidificador. Aí a gente põe o restinho, o fermento... E bate. E bate. Aí quando tudo isso passar, eu vou pra Campina Grande e para Caguaru. Um ano em um, um ano no outro. Delícia. É isso aí. Tem que viver. Tem que ir mesmo. É pra isso que a gente trabalha, né? Pra poder viajar. É. Pra poder viver. Né? A gente não... A gente trabalha pra viver, a gente não vive pra trabalhar. Concordo plenamente. O liquidificador deu conta, mas ó, como ele vai ficando mais grosso. Ela fica pesada. Ela fica pesada. Tá vendo? Aí, aqui... Tá pronto o nosso bolo. Tão difícil. Isso que eu ia falar, já tá gostoso. Tão difícil fazer o bolo. Forma. Forma. Deixa eu tirar essas coisas. Forma grande. Tá? 23 a 25 centímetros. Obrigada. É um bolo que rende uma massa de mais ou menos um quilo. Bolão. É um bolão. Pera aí, amiguinha. Isso, vamos lá. Ai, Regina, você é minha salvadora. Ai, minha heroína. No momento saiu até coraçõezinhos na minha cabeça. Então, é um bolão. É um bolão. Você vai bater um bolão. É um bolão. Esse é daquele, assim, vai vender, dá pra fazer pequeno daqueles bolos que a gente compra em lugares de fábrica de bolo e tal. Dá pra fazer uns dois de meio quilo, assim, fácil, com uma receita. É bom você falar. Esse aqui, né? É um bolão mesmo. É uma receita só aí. Não tem nem duas receitas. Pula. Forma untada? Forma untada, enfarinhada. Forno já tem que estar pré-aquecido a 180 graus, né? Assar rápido ou é demoradinho? Meia hora ou o teste do palito, né? Cada um tem um forno. Sempre a gente respeita. Mas nenhum... É muito difícil. Não vou dizer nenhum, mas é muito difícil um bolo desse tamanho assar antes de meia hora. Especialmente assim, pesado. Se você optar por fazer o bolo com a clara batida em neve, nesse momento você passa pra bolo da batedeira e mistura, né? E aí você põe o fermento por último. E assa no mesmo tempo? Tudo igual? Assa igualzinho. A diferença é que um vai ficar um pouquinho mais fofo que o outro. Clara em neve fica mais fofão. É, com a clara em neve fica mais fofo. Maior então, não? Não, ele não dá diferença de crescimento. Tá bom. Ele só vai ficar mais fofo na hora de cortar. Aí aqui, já colocamos no forno, tá? Ele vai crescer a assadeira. Ah, Adriana, eu não sei quantos centímetros tem a minha assadeira. Como é que eu faço? Meu bolo vai transbordar dois dedinhos, ó. Sempre conta. Colocou o bolo, conta dois dedinhos. Se tiver até aqui, ele não vai transbordar. Se passar muito, a tendência é transbordar. Meu forno é manchado até hoje, Dom Bolo, aqui. Transbordou. Fica um cheirinho gostoso de queimado na casa. Isso, tudo. Gente, a fogueira de São João lá dentro. O famoso bolo... Eu já fiz muito bolo pneu, né? Aquele que queima, fica preto com o furo no meio. Ah, eu já fiz também. Já fiz muito. Ódio, ódio. Bom, você tem outro ou não? Não, eu já fiz. Tenho. Então, esse... Se eu pôr aqui. Iria para o forno, certo? Ah, ela tem um no forno. Coloca, por favor. E nós temos um... Que ela vai tirar do forno. Que já está morninho, que a gente vai desenformar ele. Olha o tamanho do bolo. É bolão mesmo. É, o bolo... Para desenformar, sempre tem que estar morninho. A gente tem um prato aqui para a gente desenformar. Não tem, mas as meninas pegam um pratinho. Enquanto vai pegar o pratinho, eu vou falar da cobertura, então. Boa. Vamos lá. O que que eu fiz aqui? Paçoca. São de duas a três paçoca, certo? Não esquece de deixar pelo menos uma paçoca para a gente pôr por cima, para ficar bonito assim. Meia latinha de creme de leite, uma lata de leite condensado. Panela, forno baixo, mexe, 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 mexe. Virou um brigadeiro paçoca? Virou um brigadeiro de paçoca. Olha isso. Lembra cajuzinho? Ai, como eu gostava de cajuzinho. Ai, Virou Regina, você é tão minha irmã gêmea. Ai, como era gostoso o cajuzinho. Eu amo. Esse aqui é o mais próximo de cajuzinho que a gente vai chegar. Tem umas comidas que saíram de moda, né? Eles não repaginaram. Ficou cafona. Ai, cara, cajuzinho é uma delícia. Eles repaginaram tudo. Até quando a minha irmã foi casar, ela viu vários docinhos. Aí eu falei, ai, pede cajuzinho, pede cajuzinho. Cajuzinho não tem, mas tem de abacaxi, tem. Não, a gente quer o cajuzinho. Mas por que que tem que repaginar? Por que que não faz o cajuzinho? Eu tô fazendo cajuzinho pra vender e vende bem, viu? E o docinho de paçoca, que é esse daqui, ó. Ele não é no ponto de enrolar, tá vendo, gente? Mais mole. É, de cobertura, daquele de comer de colher, daquele que você senta no filme e depois a pipoca e come com a colher, sabe? Esse é esse. Aí, desenformar ele frio, esse tá morno. Exato, esse tá morninho, ó. Cada um escolhe o lado. Eu gosto desse lado mais rústico também. Eu gosto dele assim, eu acho ele tão mais bonito. Eu também. Só assim, tá sucesso. Mas é que ela vai... Já é gostoso. Mas aí a gente enfia o pé na jaca mesmo. Assim mesmo? Os dois. E coloca o brigadeiro por cima. Ó como ele é mole, que se ele for a ponto de enrolar, não vai dar, né? Aí o bolo vai ficar... É um bolo macio, é bolo caseiro, né? Se você fizer ele muito duro, quando você passar a espátula, vai vir metade do bolo junto com a espátula. Ou você põe ele muito quente. Que aí ele ainda vai tá mole. Ah, é bem lembrado. Tá tudo frio aí. Tá tudo morninho. É. O brigadeiro e o bolo. O brigadeiro e o bolo. O bolo não dá pra desenformar quente, senão ele quebra, né? Não tem jeito. E na TV é o pesadelo da cozinheira, né? E você gosta de deixar... Chegou no ponto e tal, você desliga o forno e tira o bolo ou você deixa o bolo lá dentro? Eu tiro o bolo. Senão acaba queimando um pouquinho, né? Ou então eu deixo ele dentro do forno, mas eu deixo a porta aberta pra ele ir esfriando. Eu tenho medo de deixar ele dentro do... ele ressecar. Eu já fiz isso. Tava tão lindo. Aí a hora que você vai ver, ressecou. É. Aí você morre, né? Nossa. Eu fiz isso outro dia com uma quindim de uma cliente. A quindim saiu linda. Saiu linda. Falei, eu vou deixar esfriar dentro do forno. Na hora que eu vi, passou o ponto. Ah. Parecia que eu tinha colocado gelatina na quindim. Tive que levar pra casa e comer a quindim. Poxa vida. Poxa vida. Porque comida a gente não joga fora, né? De jeito nenhum. Ah, você não passa tudo? Só a mesma coberturinha? É, só a cobertura. Porque senão ele vai ficar muito doce. Fica muito enjoativo. Aí a paçoca, a gente vem... Daquele jeito clássico, com as mãos. É. Não tem jeito, né? O mão de cozinheiro é limpa, né? Já higienzei ela aqui umas 500 vezes. Se tem uma coisa que eu faço, é lavar a mão na minha vida. Eu lavo a mão, sempre lavei bastante a mão e agora mais ainda e bastante álcool em gel. É, eu já falei que... Ah, e a Regina usa muito, então. Não, eu vou continuar, por isso que eu tô aqui. Exato. Não, já tinha tombado. Exato. Ainda mais você, né, Re, com um monte de gente... Trabalho sem máscara. Imagina. Uso mesmo, álcool em gel. E não é só aqui não, mas no meu carro, no meu camarim, no meu... Tudo quanto é lugar. Álcool, álcool, álcool. A gente trabalha com o público também, né? Mas eu prefiro lavar as mãos. Ali é só por glória dos Deus. E porque a gente higieniza. As meninas na cozinha têm um despertador. A cada 15 minutos, toca o despertador e elas têm que lavar a mão. 15 minutos, né? A cada 15 minutos tem que lavar a mão. Eu prefiro lavar a mão. Na falta vai o álcool. E eu passo a mão aqui, passo o álcool. Passo a mão no cabelo, passo o álcool. Gente, me deixa. Vamos cortar um pedaço? Vamos cortar o pedação do bolo. Tem uma espatulinha. Peraí, vou pegar esse pratinho aqui. Aí tem umas coisinhas lindas na mesa. O que é? Então, é o docinho de paçoca. Trouxe o brigadeiro que vocês gostam. Brigadeiro de chocolate normal e o brigadeiro de paçoca. Eu tava falando de sanduíche. E o sanduíche é um pão de presunto, que é super famoso da minha avó também. Ela sempre dava. Tem a receita no meu Instagram, tem. Captura o nosso olhar. Vamos ver. Vamos lá. Pode cortar aqui? Pode. Gente, é uma receita esse bolo, tá? É uma receita. É uma receita, ó. Quer um garfinho pra te ajudar aí? Eu quero. Se bem que, ó. Aqui, ó. Boleira que é boleira, ó. Ó, ó. Não só a tia que faz malabares. Eu também faço, ó. Ó. Ele é maçudo, mas ele é fofo. Ele é fofo. Ele é fofo. Eu vou cortar aquele ali pra gente ver que aquele ali eu fiz com a clara batida em neve. Dá tempo de a gente ver a diferença? Hoje dá tempo de tudo. Ó. Deixa eu tirar a fita. Dê um toque essa fita, hein? Ai, a minha vida é fita e flor, né? Tudo. Você consegue colocar no mesmo prato pra gente comparar? A joia. Ah, olha, ele fica mais fofo. Ele fica bem mais fofo. Ai, Adriana, ele fica mais fofo. Deixa eu ver se eu consigo cortar um pedaço não tão grande. Nossa, isso não é grande? Não tão grande. Ah, ele fica... Olha, ele fica mais fofão. Ele fica bem mais fofo. Como que a gente faz pra mostrar? Tá dando pra ver, Adri? Olha lá. Você acha que tá dando? Tá. O em pé é o que ela fez com clara em neve. É, em pé ele fica mais fofo. É, fica. Ele fica bem mais fofo. Adriana Rosa, meus parabéns. Gostinho de festa junina nesse programa. Não é? Vamos lá. Você sabe que eu passei por você, eu senti o cheirinho da sua avó? Tá com o cheiro. Tá com o cheiro dela, gente. Eu tirei de dentro das gavetas dela. Coisa fofa. Eu fui lá e ela, não bem, leva esse, leva esse, leva esse. Que bonitinha. Leva bem, pra você cozinhar na sua cozinha. Falei, não, eu vou ter que vir no programa. Não tem jeito. Obrigada. Parabéns, nos encontramos à mesa. Degustar este bolo gostoso. Bora comer bolo de paçoca? Bora! Relaxou lá? Gostoso, né, Sirlina? Tá até com carinha de sono. Ai, eu tô, nossa, tô meio passadinha assim, porque é gostoso, né? Parece que não, mas relaxa, porque faz o exercício, depois quando dá aquela deitadinha ali, já dá um relax. Agora eu come um bolinho de paçoca pra passar esse fimzinho de feriado. Sim. Gerada. Já fez por conta, a ginástica, por conta do bolo. Boa! Dá que saudade de ser, linda. Pois é, tinha, faz tempo que você não senta comigo. Esse daqui é o com... Esse é o do... Com clara em neve ou sem? Com clara em neve. Ah, olha como tá fofão. Nossa, eu adoro paçoca. Ele fica com gostinho bem de paçoca mesmo na massa. Adriana! Muito bom. Ai, Adriana, que delícia! É muito gostoso. Festa junina! É muito... Olha! É demais! É a paçoca, só que maçudia, né, Sérmina? Pura! Paçoca, e agora que eu vi, você tá de festa junina. Eu tô... Eu tenho aí, ó, o xadrezinho eu escolhi de propósito. É uma graça. Eu me toquei só agora, acreditam? Hum... Eu vou fazer mais um pedaço. Por favor. Olha, o bolo com essa... Sem a cobertura, você viu que eu peguei sem a cobertura? Uma delícia, mas com essa cobertura... Verdade. Gosta de paçoca? Vai nesse bolo. Faz com clara em neve, sem clara em neve, porque o sabor não muda. Que receita gostosa! Que receita gostosa! E quando é muito gostoso, mas muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço! Viva a minha rosa! Viva São João! Viva São Antônio! Viva São Pedro! Viva São Antônio! Viva São Antônio! Pela mãe do guarda! Olha por mim também! Vou dar o Instagram da Adriana Rosa, que tem dois. Oficial Underline Adriana Rosa. Simples. Oficial Underline Adriana Rosa. Simples, mas eu gaguejei, né? Oficial Underline Adriana Rosa. E o outro? Oficial Underline Empório da Vovó. Oficial Underline Empório da Vovó. Como é que você tá trabalhando, Adriana Rosa? Estamos trabalhando a todo vapor. Ah, que bom! Muitos doces saindo agora. Que bom! A gente faz maçã do amor, essas coisas saem muito agora, né? Faço maçã do amor. Faço. Que gostoso. Vou mandar pra você depois. Adoro maçã do amor. Eu faço porque eu comecei fazendo docinhos caramelizados, né? Então foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foram aquelas balas de... Sim, aquelas quebra-deip. Aquelas que... Exatamente. Aquelas que você não tem, esse daqui, mas daqui. Não tem firmeza no centroavante, joga pro lateral. Joga pro lateral. Não pode rir. Pone... Fica com ela. Ou corta, né? Ou corta. É, que legal. Faço bastante. E a gente tá trabalhando agora com algumas receitas veganas. Precisa, viu? Vovó virou vegana. Você tá brincando? Não, minha avó não virou vegana, né? Ah. Mas o empório da vovó tá indo super bem. Ah, que legal. A gente tá trabalhando... Muito grande, né? Super grande. Nós estamos trabalhando agora com alguns pratos. Eu tenho a muqueca, tenho o estrogonofe. O estrogonofe com castanha de caju. E palmito? Não tem palmito, mas eu até posso colocar, mas ele vai... Carne de jaca. Nossa, carne de jaca. Percam... Olha que legal. Fica maravilhoso. Percam o preconceito com a jaca. Exatamente. E eu quase morri quando falaram pra mim, vamos trabalhar com a carne de jaca. Falei, meu senhor. Pagou a língua, né? Não vou trabalhar, paguei a língua. A feijoada de carne de jaca. A turma cometa, né? Gente, a gente defuma a carne de jaca, fica parecendo linguiça mesmo, assim. Eu não sou vegana. Mas come gostoso. Você come gostoso. As meninas, quando provam lá, elas almoçam. Elas fazem, quando é o dia de fazer comida, elas adoram. Então, muqueca, estrogonofe com castanha de caju, que é o creme de leite de castanha de caju, que não vai leite, né? Feijoada, canja. Agora, pro inverno, tá saindo muito também. Mas você continua, então, com a linha tradicional? A linha tradicional. E a linha vegana. E a linha vegana, que tá crescendo o master, né? E esses sanduichinhos, olha o que eu olho. Esses são os pãezinhos de presunto. Ai, eu adoro. Que não é vegano. Não é vegano. Esse não é vegano. Pode comer frio ou quente? Frio, quente, morno, esquentado de manhã, com café. Você que faz? Tudo pergostoso. A gente que faz. Eu pergunto porque é tão bonitinho. É verdade. Aí, ele tá na mesa, né? Ele já ajuda, já faz o fogo. A gente faz esses pães e eu tô fazendo um vegano também. Quer pegar um, tia, dá pra mostrar aí pro Luciano? Dá pra ver, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mas se quiser comer, pode também, tia. Pode comer, comem. Eu vi que o olhinho dela cresceu. Ai, eu gosto. Quando falou presunto, eu falei... Presunto, queijo, tomate, cebola. Ai, eu adoro. Ai, eu vou levar. Vou levar. Pode, Dino? Pode. Lógico. Ai, quando eu era pequena, eu chamava de enrolado. Enroladinho, pode ser também. Minha mãe fazia o enroladão. Ai, é uma delícia. Ai, é muito bom. Massa caseira, tudo de gosto. Esse não é vegano, mas tem vegano. Esse não é vegano. A gente trabalha com pão vegano também, faz com leite de coco, bem gostoso também. Eu acho o pão vegano mais gostoso. Ele é mais pesado, né? Ele fica um pouco mais pesadinho, mais integral e tal, mas é muito bom. Tá me dando uma aflição, dá licença. Ai, temos toque, temos toque, amo. Amo, porque eu me identifico também. Não é? Não, às vezes quando esse negocinho tá torto, eu arrumo. Então, é, temos toque, pronto. Temos toque, temos toque. Eu arrumo, eu faço. É tudo organizadinho, organizadinho. Maravilhoso.